Muito obrigado, bem-vindos a Seychelles, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje nós teremos a oportunidade de conhecer a história de uma senhora. A senhora foi desenganada devido a um problema físico, as esperanças de um casamento harmonioso praticamente estavam quase que zero. Na pera da morte, digamos assim, eis que ela encontra uma mão salvadora. A conheceu, levou para a Seychelles e a partir daí então a vida dela muda completamente. Essa senhora mora lá no estado do Pará, na capital do estado, lá em Belém. Estamos falando da preletora Aldenise de Freitas Velasco. Olá, preletora Aldenise, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, a você, preletorênio, por essa grande oportunidade de compartilhar dessa jornada de vida, que foi assim, bem difícil, mas graças a Seychelles Noyer tudo se corrigiu. Bom, eu já estava casada há um tempo, mas o meu casamento não era bom, era muito difícil, muita briga, ele já começou errado. Eu não morei com a minha mãe biológica, foi criada com a outra pessoa, uma tia minha. Quando eu vim para Belém, eu fui morar com a minha mãe biológica. Gente, mas era tudo muito difícil, nós não nos entendíamos, minha mãe muito braba e eu não aceitava nada, nada que vinha dela. Então eu fiz uma jura para mim um dia, muito, muito, muito braba também, que o primeiro homem que passasse na minha frente, com esse eu ia-me embora, porque eu não queria mais viver naquela situação, naquela casa. E quem passou foi o Jair, passou na minha frente, entendemos, brava o Jair, e casamos, e continuou a confusão, porque quando eu casei, piorou tudo, que ao invés de ser só uma mãe, eram várias, era a sogra, era a sogra, uma sogra solterona, que era tão possessiva e eu não aceitava aquilo, então a gente brigava muito. Eu era uma pessoa muito difícil, que eu queria que tudo girasse em torno da minha vontade. Eu queria que ele adivinhasse os meus pensamentos e eu cobrava, já cobrava, já acordava cobrando as coisas dele, então não dava certo de jeito nenhum, dava muita confusão, viu, gente? Era briga todo dia, Danise? Todo santo dia. Para começar, eu não tinha filhos e eu achava que se eu tivesse filho, meu casamento estava salvo. Me submeti a cinco cirurgias para poder conceber criança, concebi na trompa o primeiro, porque eu ouvia deles, dela e dele, que eu não prestava, porque quem não tem filho não presta. Então eu queria mostrar para eles que eu prestava e eu consegui, mas foi na trompa o primeiro filho. Mas aí, graças a Deus, Deus foi tão camarada comigo que eu consegui ter, tenho três filhos biológicos, graças a Deus. Mas aí, em vez de sofrer só eu, sofria eu e as crianças também, tudo mundo junto, né? Danise, numa dessas brigas, a senhora comentou uma vez com a gente que foi agredida pelo esposo, naquela época, porque não conheciam e não praticavam a Saint-Loyer, e nessa agressão, ele veio com uma faca em cima da senhora, foi algo mais ou menos assim? Foi o seguinte, ele passou um dia inteirinho fora de casa, com o carro cheio de estudante, farreando, e eu não suportei aquilo. Quando ele chegou de noite em casa, eu já fui recebê-lo com uma faca. E ele tomou a faca de mim e me errou três facadas, graças a Deus que ele conseguiu errar, não acertou nenhuma. Dessa confusão tão grande que aconteceu, eu tive uma grande distonia nervosa. Eu fiquei hemipléstica e fiquei vegetando em cima de uma cama. Passei muitos meses no hospital, muitos meses, mas não tinha como, não tinha remédio para mim. Aí, o médico mandou que ele me levasse para casa, que quando acontecesse o óbito, que era para ele avisar que ele assinaria o atestado de óbito para mim, imagina. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso, eu estou aqui. Graças a Deus, né? E nessa situação, briga constante com o marido, desarmonia grande com a mãe biológica, com a mãe que te ajudou, com o sogro, com o pai, com a mãe. E ali, desenganada pela medicina, o que aconteceu na tua vida que tudo melhorou, Denise? Gente, o que aconteceu comigo foi a mão de Deus que funcionou. Ouviu? Então, eu não soube nada disso. Meu marido que soube, porque eu vivia num quarto, em cima de uma cama, sem andar. E apareceu na nossa casa uma senhora por nome Paula Rezek, que ela conhecia a Sei-Tionoye e ela tinha se curado na Sei-Tionoye. Então, ela falou com o meu marido, se ele permitia com que ele me levasse nesse local, que ela me levasse nesse local. E ele falou, olha, para onde a senhora quiser levar, leve, contanto que esta mulher saia desta situação. E assim sucedeu. Passou mais ou menos, isso foi num domingo, no outro domingo, ela veio me buscar. Então, como eu andava com muita dificuldade, ela pagava o táxi e me levava para a associação local da Sei-Tionoye. Foram com o meu marido, foi. Só um minutinho. A senhora conhecia essa Paula? Ela conhecia a senhora ou ela soube que ali morava alguém? Não, não, não. Ninguém conhecia. Só que... Sabiam na comunidade ali onde a gente morava, nas redondezas, que ali tinha uma mulher que estava à beira da morte. E então, ela sendo da Sei-Tionoye, ela foi visitar esta mulher, só que eu não a vi. Não tomei conhecimento da visita dela, porque ela tratou só com o meu marido, lá para fora, e eu não vi. Entendeu bem? Mas, gente, sim. Não, ok, ok. Ela falou com o seu marido e pediu para que ele permitisse que ela levasse a senhora no domingo da Sei-Tionoye. Sim, só que nessa época, a Sei-Tionoye, ela fazia umas atividades nas praças, que era época de setembro. E aí nós fomos, chegamos lá, tinha muita gente na praça, e eu não conheci logo a Sei-Tionoye, foi esse o primeiro contato. Passou uns 15 dias depois, ela voltou a me buscar. Aí eu já conversei com ela, ela dizia assim, olha, eu não lhe dou nada, porque eu só tenho estas fitas, as fitas cassete que existiam antigamente, dos hinos da Sei-Tionoye. E ela também andava com dificuldade, andava chutando o gato, né? E eu não posso lhe dar nada, mas eu vou lhe levar lá na reunião, onde a senhora possa ver as coisas. Tudo bem. E assim sucedeu-se. 15 dias depois, ela veio novamente à minha casa me buscar. E aí, gente, eu já estava melhor. Eu andava agarrada nas paredes, parecia um robô, né? A minha fala, ela já tinha voltado um pouco. Eu falava com muita dificuldade, que as pessoas não entendiam o que eu falava. Aí nós fomos para a Sei-Tionoye. Chegando lá, foi um aparato para eu subir a escada. Várias pessoas me carregaram e me botaram lá para dentro do salão. Quando eu cheguei, que eu entrei no salão, eu não posso omitir isso. Antes, eu tive um sonho com um japonês. Quando eu entrei naquele salão, eu vi a foto desse japonês do sonho. Eu tinha uma nítida impressão que ele veio ao meu encontro. E eu me emocionei muito. Eu chorei muito, porque eu via ele. Eu reconheci. E aí, eu chorava muito. O pessoal não sabia por que eu chorava. Tinha muita gente lá na reunião. E eu não podia falar nada. E não falei nada. Só chorava. Até que começou a reunião. E eu fiquei lá. naquele local. Com essa recepção maravilhosa desse japonês. E depois eu soube que era o próprio mestre Masaharu Taniguchi. O fundador da Seiichi Onoiei. E o que aconteceu nessa primeira reunião que a senhora foi da Seiichi Onoiei? O que aconteceu foi um fator muito extraordinário. Eu, sem perspectiva nenhuma de vida. três filhos para cuidar. Tudo pequenino, meus filhos. E eu via meus filhos sem poder fazer nada por eles. Porque eu não tinha como fazer nada mesmo. E o que me chamou muito a atenção naquela reunião foi a presença daquele homem, que é o mestre Masaharu Taniguchi, que foi o primeiro que eu vi na Seiichi Onoiei. E tinha lá uma pessoa que fez a palestra. Então, ela falou que o homem é filho de Deus. Quando eu ouvi essa palavra, o homem é filho de Deus, eu tomei como um choque que eu nunca tinha escutado isso. E que o destino do homem, quem traçava era o próprio homem que fazia o destino. E eu disse, ah, é aqui que eu vou ficar. Porque eu quero fazer um destino melhor para mim. Eu preciso fazer um destino melhor para mim para criar meus filhos. E isso me tocou demais. E até hoje, eu fico relembrando essas palavras. O destino está nas nossas mãos. E quem traça o destino é o próprio homem. E eu me segurei nesta verdade. E fico trabalhando até hoje esse destino. E o relacionamento da senhora com a família da senhora, de que maneira melhorou, Denise? Foi assim como que um milagre que aconteceu na minha vida. Tudo se voltou para mim. A família toda. Minha mãe biológica. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe trazia paneiros de mercadoria para mim. Assim, de frutas, de legumes, verduras. Tudo ela trazia para mim. E aquele amor muito grande. Mas, para isso, eu recebi lá do proletor Fernando Kinoshita, que Deus tenha em bom lugar, assim como a dona Paula Rezeque também, uma tarefa. Ele diz assim, senhora está desse jeito porque a senhora guarda muito ódio no seu coração e muita mágoa. A senhora é uma pessoa que guarda demais rancor. Vá fazer trezentas orações do perdão para papai e para mamãe. E me falou muito mais sobre a importância de pai e de mãe para o seu sogro e para a sua sogra que o marido é fruto do amor deles. Vá fazer essas orações e faça também oração do perdão para seu marido. E procure agradecer e dizer até a senhora pegar no sono que a senhora é filha de Deus perfeita e maravilhosa que a doença não existe. E isso eu fiz e funcionou. Tá? E depois as orações participando da a harmonia voltou com a família? Sim, sim. Voltou. Eu comecei. Eu não sabia que era a harmonia. Eu sabia que era um, assim, digamos assim, um viver diferente que começou a surgir. Eles passaram, parece assim, na minha mente que eles tinham pena de mim. Eles me cuidavam. Não faltava parente me visitando. Ouviu? E aí eu criei mais força. Quanto mais acontecia isso, mais força eu tinha. Aí, esse mesmo... E aí, como eu ia semanalmente, toda semana a dona Paula pagava táxi e me levava para assistir a reunião. Toda semana. Toda semana. Não faltava uma. Um dia da... Toda quarta-feira nós estávamos lá. ela me levou a pensar com esse preletor que não existia preletor nessa época. Um japonêsinho velhinho, professor Shigeru Kinoshita. Além dele me orientar para fazer oração de perdão, ele disse assim, olha, a senhora precisa doar. Quem não doa, não abre a mão, não pega nada. Vá ali com aquela senhora, vá se inscrever na missão sagrada agora. Mas, a senhora não procura a menor contribuição, procure a máxima. Diga que a senhora quer se inscrever na máxima. E escreva a senhora em toda a sua família. E assim eu fiz. E também ainda me passou mais uma tarefa. Além da senhora fazer isso, a senhora vem se dedicar aqui na casa de Deus. A senhora sabia que aqui é a casa de Deus? Igual como a sua casa é também. Venha lavar a latrina. O japonês naquela época falava latrina. Venha limpar, venha agradecer. Eu digo, mas como que meu braço, meu braço esquerdo ele era preso bem aqui nesta parte? Ele não sabia. Ele disse, quando a senhora começar a lubrificar através do agradecimento seu braço vai se soltar, vai se endireitar seu braço, sua perna. E foi o que aconteceu. Não me lembro quando foi, como foi, só sei dizer que tudo que eles me mandavam fazer eu fiz e ainda faço até hoje com muita gratidão e com muito amor. E acredito, acredito verdadeiramente nesta verdade. A senhora sonhou com um livro também da Saint-Germain, não é? Sim, sim, sim. Este aqui, olha, esse livro aqui. Só que naquela época ele tinha esta capa aqui. Exato. Esse livro da minha relíquia, olha, ele está assim porque eu leio ele toda noite. Além dos livros que eu leio, A Verdade da Vida, eu leio este livro. E aqui em cima tem uma leitura, um texto que estava escrito justamente que me chamou muito a atenção. No meu sonho me dava este texto aqui, olha. Você é agora o líder que estabelece a paz na Terra. É o início de um novo ano. É o limiar do ano em que se estabelecerá a base da paz no mundo fenomênico. Quando for estabelecida a paz na nossa mente é que surgirá a paz na Terra. A paz no mundo já existe. O céu, o mundo, onde é feita a vontade de Deus, citado na Bíblia, ele já existe. nós temos o dever de tornar isso uma realidade. Esse mundo que já existe é semelhante a um filme. Para torná-lo realidade, devemos projetá-lo através de um projetor. Se o mundo feito à vontade de Deus já existe, no céu, o mundo, aqui ainda diz mundo do dissor. Porque hoje é mundo da imagem verdadeira, que é ainda não se... Por que que ainda não se tornou real? Para torná-lo real, não adianta orarmos apenas. Até hoje, durante centenas de anos, milhões de seguidores de Cristo vieram orando. Seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no céu. Contudo, isso não foi realizado. orar é uma forma de colocar no projetor um conteúdo da oração e projetar. Se, porém, a lente da mente não estiver bem regulada, não aparecerá na tela uma imagem nítida. Esse é o texto. Tá certo. Ó, Denise, hoje o livro é esse, né? Mudou a... A capa dele foi feita revisar o ortográfico e tudo, né? Eu tenho. Esse é o convite à prosperidade volume 1, são dois volumes, né? Então, o livro que ela se refere é esse hoje, é a convite à prosperidade volume 1 e temos o 2 também. Ó, Denise. Oi. E a doença? A doença? Até os próximos médicos... Hã? Hã? Você estava indo para o cemitério e cadê a doença? Até os médicos se assustaram porque meu marido me levou. Depois eu descobri que eu tenho o marido o melhor marido do mundo, gente. e ele vendeu de tudo, acabou tudo que tínhamos para cuidar de mim. Isso é maravilhoso. Quando ele me levou no consultório do médico, o médico disse eu não acredito, eu pesava 30 e poucos quilos, Enio, mas não tinha o que emagrecer mais, ouviu? Era osso com pele. E aí ele disse não, essa não é a sua mulher que ele falou. Ele disse é sim, é a Aldenise e ele disse mas olha o que que aconteceu com ela. Fale o que que aconteceu com a senhora. Seu olho está aberto, né? Seu braço está solto, sua boca está no lugar. O que que se passou com isso? E eu contei para ele, eu contei para ele que eu estava seguindo uma filosofia, uma religião religião que tinha acordado a minha mente de que eu sou capaz, eu não sou doente, Deus não curou doença, Deus não colocou ninguém para sofrer neste mundo, doutor, e eu estou aqui na sua frente como prova disso. E, gente, desde aí, na minha vida, é só coisas boas que acontecem, aquelas que não são tão boas, eu aproveito para transcender e crescer cada vez mais como filho de Deus aqui na Terra. Eu tenho tantas experiências de vida, meu filho foi salvo de um acidente de avião, aquele avião que caiu, que morreu, 159 pessoas, meu filho vinha nesse avião. Quando ele chegou no aeroporto, na hora do check-in, chamaram ele da fila para ele trocar de voo de avião, porque tinha uma pessoa que não queria vir por Belém, queria ir direto Manaus, Brasília, e ele agradeceu, ficou no avião, está aqui ele até hoje, vivo, maravilhoso, o filho dele passou até ontem em medicina na UFPA, o vestibular mais difícil que tem, a UFPA federal, do Pará, ele passou, novinho, se eu for contar aqui para vocês, gente, a vida do filho de Deus que nos coloca, a Sei-Tion Noye, ela nos coloca justamente neste caminho de muita luz, de muita alegria, de muita felicidade, é o que eu vivo hoje, graças a Deus, muito obrigado, gente. Denise, a senhora hoje vive dias maravilhosos, em harmonia com a sua família toda, saudável, feliz, se dedica bastante para levar o ensinamento da Sei-Tion Noye às pessoas, principalmente do estado do Pará, mas eu estava aqui pensando, o amor da senhora Paula Rezete, mesmo sem muitos recursos, passava na casa da senhora, pagava um táxi da casa da senhora até a regional, da regional pagava um táxi para levar, a senhora de volta para casa, e na verdade nem a conhecia, né? Que amor grandioso dessa senhora, né, Denise? Com certeza, olha, esta pessoa, interessante, depois que ela fez todo esse trabalho de me colocar na Sei-Tion Noye, ela partiu para o mundo espiritual, boazinha, tranquila ela estava e teve um mal súbito e fez a viagem dela. Eu só encontro pessoas muito boas no meu caminho, graças a essa mente que a Sei-Tion Noye me ajuda e me ensinou e me mostrou que realmente o nosso destino ele é traçado por nós, nós que traçamos devido a essa a essa nossa conscientização, nós vamos transcendendo tudo que é que não é bom e passamos a viver bem. Tem uma coisa que eu não posso deixar de colocar para vocês, que o trabalho da Sei-Tion Noye, nós precisamos nos enganchar e servir de corpo e de alma e de entendimento. Eu tenho visto muito, tem um, você conheceu o Cametá, tem lá um relato de um rapaz chamado Reinaldo, ele era papudinho, morava na praia de aldeia, só bêbado, no dia que nós nos encontramos, me levaram a esposa dele e lá e ele hoje, gente, vive maravilhosamente bem, não é mais papudinho e três associações de alcoólicos anônimos, nós trabalhamos juntos, você se lembra disso, e eles estão todos regenerados, todas as famílias deles regeneradas e eles vivem tudo muito bem, graças a Deus e a Sei-Tion Noye, o ensinamento da Sei-Tion Noye, da verdade da vida, certo? Que bom, Denise, eu só queria voltar um pouquinho, a senhora fez a oração do perdão, oração do perdão, oração da reconciliação para os seus familiares, e graças também a essa prática de oração é que a senhora conseguiu também se harmonizar com a sua família, tá certo? Com certeza, eu faço até hoje, eu tenho uma rotina, eu só durmo depois de uma e meia da manhã, saio da biblioteca depois de fazer culto com meus antepassados, que eu faço duas vezes por dia, e aí eu faço as orações e vou para o meu quarto e lá eu ainda faço até hoje oração. A minha sogra, eu tive duas sogras, uma morreu a mãe biológica dele, engraçado, que o mesmo problema que eu tinha, ele também tinha, e nós consertamos, graças a Deus, juntos, das duas famílias, ela faleceu ano passado com 103 anos, nós éramos muito amigas, e a outra faleceu nos meus braços, aquela que me torturava desde que amaneceu o dia até a hora de dormir, aquela criatura, aquele anjo divino, trazer oportunidade para mim, e eu achava que era a tortura que ela fazia na minha vida, eu adotei ela, ela ficou acamada durante oito anos, na minha casa, eu carregava ela nas costas, descia essa escada que vocês estão vendo com ela nas minhas costas, descia e subia, e ela me chamava de mãe, ela me chamava de Aldenice, ela me chamava de mãe, nós nos amamos como filha e mãe, tudo isso foi resolvido, gente, graças a Deus, graças a Deus mesmo, mas foi um processo de muito trabalho, de muita fé, muita fé, e na Sétio Noie, eu nunca enjeitei trabalho nenhum, graças ao amor de Deus, que me deu essa condição, abriu essa porta para mim, no paraíso que eu vivo hoje em dia, minha vida é um paraíso, digo para vocês que o paraíso é aqui, e ele existe aqui e agora, aonde você está, porque a sua mente realmente, ela é um paraíso, eu leio até hoje as revelações divinas da grande harmonia, todos já estão no mundo espiritual, mas antes de ler a sutra sagrada, eu leio livros da verdade da vida para eles, e leio a revelação divina da grande harmonia, e peço que eles me perdoem, quanta vergonha, meu Deus, eu já passei com os antepassados da família do meu marido, porque eu era muito difícil, mas graças ao amor deles, eu estou aqui, dando este relato, de jornada de vida para vocês, que vale a pena, não desistam nunca, sempre sigam em frente, sempre sigam em frente, meu Deus, o senhor é um exemplo de amor, de dedicação, de superação, e tudo o que o senhor passou, deu volta por cima, e hoje é um farol que ilumina as estradas, os caminhos, as vidas das pessoas, principalmente, que moram nesse maravilhoso estado do Pará, obrigado, professor Aldenise de Freitas Velasquez, minha admiração, minha gratidão, minha reverência, senhora, dá um abração no esposo, senhor Jair, por favor, nos seus filhos, que continue assim com esse coração generoso, muito, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade de poder realmente conversar com todos vocês e dizer, gente, a reconciliação é tudo na nossa vida, vamos transcender tudo e qualquer dificuldade, acreditem na verdade da vida pregada pela Seishonoye, e mais ainda, trabalhem pela Seishonoye, trabalhem, vamos fazer com que este movimento chegue aos quatro cantos do mundo, porque as pessoas merecem conhecer ser e viver como nós vivemos. Toda quarta-feira, Enio, nós estamos indo virtualmente fazer visita de bênção no interior do Estado, estamos indo a 200 quilômetros, 600 quilômetros de Belém, nós estamos fazendo visita de bênção, que é gratificante, maravilhoso, obrigado pela esta grande oportunidade, que Deus te abençoe, que você este luzeiro da paz no mundo também, abençoe sua família, abençoe a todos em sua volta, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, professora, obrigado a todos que nos acompanham, e que Deus nos abençoe sempre, e até o próximo sábado, muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional, Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180 Siga reto, sempre em frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL